Como Nemo e Ray estão se recuperando, Jeff e Hector viajam 112 quilômetros até Laporte para ajudar a fazer check-ups e vacinações anuais num santuário de lobos. Tá, me ensina as regras básicas. Eu não devo ficar de costas para os lobos. É só encará-los até eles fazerem... Não, cara, você está querendo que eu morra, né? É o seguinte, se eu morrer, quem vai ser seu assistente? Eu tenho medo do que eu não posso controlar. Cães, gatos, não tem problema. Mas animais selvagens é outra história. Então, eu vou ficar atrás de você, tá? Olá, como vai? Eu sou o Jeff. Oi, Michelle. Oi, Michelle. Prazer. Eu sou a Shelly, diretora executiva do santuário. E ela é a Michelle, a cuidadora-chefe. Oi, é um prazer. E aí, tudo bem? Olha como vai. Ótimo, a gente está precisando mesmo. A gente precisa de alguma coisa para os lobos mastigarem. Vamos ajudar fazendo os exames físicos, vamos auscultar, dar vacinas e vamos coletar sangue para ver se os rins, fígado e tudo mais estão funcionando bem. Eu sempre gostei de trabalhar com lobos. Eles são animais únicos. E o jeito que eles andam, eu adoro o trote deles. Eles são incríveis. As pessoas criam lobos como animais de estimação, mas quando eles estão com dois ou três anos, não são mais filhotes bonitinhos. Aí eles fogem, destroem a sua casa. Nascem 200 mil híbridos de lobos todo ano. 95% são sacrificados. Não existem muitos santuários para lobos. Esse é um dos maiores problemas. Claro, eles têm espaço para expandir, mas custa muito caro e eles aqui não obtêm lucro. Então, é importante que as pessoas que se importam com os híbridos de lobos ajudem lugares como este. Pela legislação, nós podemos ter 30 animais, mas nós participamos de outras formas além do santuário. Nós fazemos eventos públicos onde falamos da importância dos lobos e dos cães-lobos, de não mantê-los em cativeiro e da importância dos lobos na natureza. Eles podem ser muito astutos. Eles são muito inteligentes e eles sabem quando a gente vai dar um comprimido. E diferentemente de muitos cães, você não pode apenas abrir a boca deles e jogar o comprimido dentro. O mais importante é que eles são selvagens, então você tem que ter cuidado. Não pode tratá-los como trata um cão. Você tem que agir devagar, imobilizar corretamente e não enfrentá-los. Eles podem reagir com agressividade. Muito bem. Muito bem. Esse aqui é o Raja. A gente vai trabalhar com ele hoje. Se a gente tentar a imobilização, ele pode não gostar. Então a gente vai colocar a focinheira nele. Como é que tá o coração? Eu acho que tá bom. Calma, calminha. Você quer tirar? Sim, claro. E o seguro? De quanto precisa? 3cc tá bom. 3cc? O exame de sangue mostrará qualquer problema nos órgãos do lobo. Eu nunca tinha tirado o sangue de um lobo. Muito bem. Pronto, amigo. Desculpa eu te furar. Eu sei. Eu sou um homem mau. A Sasha, essa aqui, tem quase 11 anos. Oi, Sasha. Ela tava morando com uma família. Em Oklahoma. Eles a pegaram ainda filhote com outro cão-lobo. Quando ela cresceu, ela começou a mostrar um comportamento mais dominante em relação aos outros membros da Okateia. E as pessoas não entenderam o que ela tava fazendo ou por que tava fazendo. Então, em vez de reconhecer que ela tava assumindo o papel de líder do grupo, eles a castigavam por ser dominante com os outros animais. Eles a isolaram de todos os outros animais e a isolaram das pessoas também. E, no final, eles visitavam ela apenas uma vez por semana. Então, ela tava precisando de atenção, de companhia e até de comida. Quando a gente pegou ela, ela tava só com 27 quilos. Nossa, eu posso levantar? Pode. Ótimo. Boa. Bom, ela tá com 54 quilos. Tá ótima. O dobro do peso de quando ela chegou. Ah, sua linda. Você tá ótima. A frequência tá boa. Ela tem algum tipo de protuberância? Nada que a gente tenha sentido ou observado, né? Boa menina. Boa menina mesmo. Pronto. A gente nunca tentou imobilizar o Jacob assim. Entendi. O doutor Jeff e Hector vão tentar examinar e vacinar o cão-lobo Jacob. Eles vão usar uma vara bifurcada para encurralar e dominar o animal. Se o Jacob começar a morder a vara, não recuem, tá? Isso pode encorajar ele a continuar o ataque. Se ele começar a ficar agressivo, o que é bem provável porque ele se sente acuado, então a melhor coisa é manter a vara na frente de vocês. Entendi. Se você se mostra inseguro, eles percebem. A ideia é manter a vara entre você e o animal. E você vai colocando ele num lugar cada vez menor até ele se sentar e desistir. E parando. Calma. Isso, bom menino. Vamos lá, vamos lá. Ele tá procurando uma saída. Opa, vem cá, amigo. Fica aí, tá tudo bem. Fica isso. Muito bem. Eu fiquei com o coração na boca, mas eu fiz o que ela mandou fazer antes. Fica bem ereto e confiante. Notamos uma espécie de película nos olhos dele. Isso aí é na própria corda, não tem problema. Deve ser uma cicatriz antiga. Sempre que eles têm uma úlcera no olho, pode ficar uma cicatriz assim, tá? Então não é uma coisa que esteja afetando a visão dele? Não, não afeta a visão. O Jacob precisa de vacinas pra raiva, sinomose e parvovirose. E de um exame de sangue. Eu tava pensando, não faz besteira, tira logo o sangue e termina com isso. O Jacob é um animal incrível. Até que não foi tão ruim. Eu gostei da operação, foi legal. É algo diferente, nós saímos da clínica. É muito bonito lá. Obrigada por tudo. Muito obrigada. Muito obrigada por terem vindo hoje na gente. Muito obrigada. Tchau. Prazer. Até a próxima. Até mais. Tchau. Tchau.